A polícia militar esteve no local do incêndio assim que soube dos fatos Capitão Benjamin conta como foi o trabalho da equipe policial na localização do suspeito ainda na manhã de domingo e foi próximo à moradia A equipe que chegou já conseguiu identificar um cidadão que estava ali nas proximidades todo queimado já, quase todo o seu corpo queimado e esse cidadão já confessou que teria praticado tal ato Seria uma situação que se tratava, essa casa, de uma ex-convivente desse cidadão onde ele, em razão desse desacordo amoroso, dessa condição nova, não aceitava o término do relacionamento decidiu por atear fogo na residência e durante esse ato ele acabou se queimando gravemente Então ele foi encaminhado já imediatamente pela equipe do SAMU e foi para um atendimento especial dentro do Hospital São Lucas e posteriormente, havendo a necessidade, seria encaminhado para uma área especializada ainda quem sabe até fora do município O combustível utilizado para queimar a casa poderia ter provocado outras proporções Poderiam ter as três pessoas terem vir a falecer ou quem sabe outras pessoas ali que não deviam nada ou que não tinham qualquer tipo de envolvimento com aquela situação poderiam vir a se ferir gravemente um vizinho ou outra pessoa Então realmente é um fato lamentável na nossa região mostra como é importante as pessoas saberem tratar as suas situações emocionais no dia a dia porque isso pode reverter em situações como essa Felizmente não tivemos nenhuma morte advinda dessa questão apenas o próprio causador que acabou sofrendo as lesões e danos, logicamente, danos materiais seríssimos que a pessoa, em princípio, perdeu toda a residência ali pelo fato O caso agora está com a Polícia Civil Esse cidadão será responsabilizado, logicamente, por todos os atos por ele praticados inclusive ele assumiu a responsabilidade ali perante a equipe As vítimas que estavam na casa, a senhora ali e um senhor foram encaminhados ou ouvidos já na delegacia e certamente agora o inquérito instaurado esse cidadão irá responder e as vítimas terão oportunidades ali de repassar ali os fatos da forma com que se sucederam É encaminhado todas as informações para a delegacia como foi o boletim de ocorrência e as pessoas, as testemunhas ali que foram ouvidas agora são feitas as diligências através do inquérito da Polícia Civil onde é expedido o mandado de prisão se for o entendimento ali da autoridade judiciária e será cumprido ali o mandado de prisão para esse cidadão assim que ele tiver, logicamente, condições de saúde aí para o seu encaminhamento e daí posteriormente encaminhado aí ao DEPEN E aí